O cabelo igual da madrinha? O pessoal amar bem com os cabelinhos lá. Olha os cabelinhos. Não, não. Ela tava dando castanho. Tá claro, né? Tá. Tá clarinho também. Eu achei a linda. Olha a unha, mano. Ai, eu gostei. Não, a unha dela não é. Tava tomando banho. Ela tava tomando banho. Ela tava com frio, né? Tá bom. Nossa. Tadinha, tá com frio. Tá. Até estra...